Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês o amigo César Santos do interior de São Paulo ligou sua residência nessa estação de energia solar portátil a ser 70p nós fizemos um vídeo anterior o último vídeo do canal apresentando essa estação e mostrando essa possibilidade com uma placa solar e essa estação daria para alimentar muitas cargas em uma residência e servir como fonte principal em várias situações e o amigo naquele vídeo disse tá se eu já estou utilizando aqui na minha residência essa estação como meu sistema off-grid principal ligando minha residência nela com algumas observações e por isso ele mandou o vídeo e vocês vão conferir aqui no canal na prática como a gente pode ligar uma estação de energia solar portátil essa aqui de até 1000 watts na nossa residência servindo como base para muitas cargas e nos livrando muitos apuros vamos ver o vídeo dele e depois eu volto rapidinho para fazer um comentário sobre esse tipo de ligação E aí meus amigos do canal do Tarcísio mostrar para vocês aqui ó minha bluete faz um mês que eu tô com ela essa aqui as duas tomadas que tá ligando toda a minha casa tá exceto geladeira chuveiro e o microondas esses aí tá fora tá aqui tá usando só por enquanto tá usando só a minha internet aqui tá 16 watts já tá 100 por cento hoje eu acordei tava 40 por cento só que eu não usei nada agora que eu tive que sair e e voltei agora já tava 100 por cento aqui aí o painel solar que tá vindo meu painel é de 430 de 435 watts aqui ó tá reconhecendo ligado AC que é o das tomadas tá ligado só nele aqui aí deixei ela aqui beleza né que tá na sala com as duas tomadas lá ligada aqui ó a hora aí eu coloquei a tomada da tela dela aqui pessoal ó 10 horas da manhã já tá 100 por cento carregada aqui eu coloquei aqui ela no momento ela tá desligada mas eu programei para ela ligar sete horas da noite que aí quando não tiver mais sol ela vai ligar e vai carregar a bluete aí vai ficar aí ela fica ligada até oito e de noite aí a partir de oito e meia até no outro dia de manhãzinha eu uso a bateria dela aí fica por volta de 50 40 por cento de bateria aí ela já reconhece o o painel né que o sol vai nascer e começa a carregar tudo de novo agora vou provar para vocês que tá tudo ligado agora eu vou jogar um pouquinho no meu videogame ó provar para vocês que tá tudo ligado lá ó liguei o videogame liguei a TV e aí vai reconhecer tudo lá ó E aí ó o videogame já tá ligado aí tudo ligado nela ó vamos ver lá quanto que tá gastando e vocês viu que ela parou né ó ela parou o painel solar não tinha mais nada como tava 100% né lá quase 200 watts já ó 170 tudo ligado nela lá ó agora vou ligar e a luz também a luz do quarto também tá ligado nela tá toda toda meu sistema de iluminação tá ligado nela ó vou vou puxar aqui para gente ver quanto que o painel vai ligar aqui a TV de alguém tá lá ligado a luz do quarto aí aí já aumentou lá 200 e o painel já reconheceu lá ó vendo já tá saindo já tá puxando de novo do painel como saiu dos 100% já tá puxando aí ela ligou a ventoinha que ela tem nela mas tá tudo ligado nela vou ligar mais coisa para vocês verem ó liguei a luz aqui ligar a luz aqui para vocês verem aí ó luz da cozinha tudo ligado nela vou ligar a luz lá de fora não dá para ver porque tá claro né hoje tá um dia de sol galera hoje tá um dia de sol não tem nenhuma nuvem olá 205 224 a puxando 192 mas aqui isso aqui galera às vezes ela puxa até 320 tá quando esquentar um pouco mais eu pegar mais sol nela e ela descarregar um pouco mais aí ele vai aumentando aqui que é para equilibrar as coisas mas ali vai ficar tranquilo posso usar o dia todo aí só a noite que tem que segurar um pouco mais mas aí o sistema vai ligar lá que eu preparei e ela vai ficar carregada valeu galera é isso aí vocês viram pessoal que de forma racional é possível utilizar uma estação de energia solar portátil para ligar a residência o intuito não é ligar chuveiro elétrico ar-condicionado fogões de indução cargas muito pesadas apesar que a estação de mil watts ela tem sim a possibilidade de ligar alguns aparelhos de alto consumo durante determinado tempo por exemplo um pequeno micro-ondas que consomem menos de mil watts ou até mil watts aquecer uma água para fazer um café durante 60 segundos um minuto dois tudo isso é um uso racional e não pensar em horas e horas de chuveiro é de pote de aparelhos com a potência em watts maior do que a a estação que isso não é possível então em resumo pessoal vocês viram que o uso dessa estação tem que ser consciente e vejam só imagine você ter ali iluminação roteador de internet TV um ventilador um computador um videogame caríssimo ligado ali no sistema que vai praticamente funcionar como um no motor break e que vai manter aí suas cargas durante o dia sem consumir da concessionária só sendo alimentado pela placa solar a placa solar dele de 430 watts poderia ser de 550 e aí final da noite ele consome uma parte da carga ele programou como vocês viram ali tem um time que depois de certa hora ele volta a estação dele para carregar geralmente essa estação carrega em até duas horas e aí depois de carregada o time desconecta e ela passa a funcionar na bateria e vai até a outro dia de manhã agora imagine que se faltasse energia ele estaria ali com seu backup sua bateria funcionando sua iluminação sua sua TV seu ventilador então tudo deve ser pensado você pode otimizar a sua residência otimizar o seu consumo respeitando os limites da estação se a finalidade ali até uma segurança imagine um apagão alguma coisa você tá no área mais desabitada e tudo apagado sem nada ali não mesmo que fosse que tivesse um apagão de várias horas ele estaria com a estaçãozinha carregada poderia manter um consumo ali de 100 120 watts até 200 por 4 5 horas então tudo de forma pensada e programada é assim que a gente tem que trabalhar no off-grid e durante o dia com a produção solar ele tá lá a placa alimentando o circuito faltou energia a estação assume pela noite faltou energia a estação tá carregadinha pronta para utilização quem vai fazer esse jogo aí é você então é perfeitamente possível e o amigo provou mandando o vídeo que ele já usava antes da gente apresentar a estação então muito obrigado ao amigo César Santos aí do interior de São Paulo e vamos lá um salve aí para os cabalmão com Helio Lima de Cabo Frio no Rio de Janeiro chique 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 Wilton Lima Santa Rita na Paraíba Leandro Carvalho Guarabira da Paraíba Ronaldo Couto Curitiba no Paraná Rafael de Terezinha no Piauí Franco Incle Alvorada no Rio Grande do Sul gostando aí do vídeo taca o like taca 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 o like não se esquece se inscreva no no canal ativa o sininho para receber as notificações e os seis primeiros que pediu salve no vídeo anterior sai no próximo vídeo do canal Participe também do sorteio das estações de energia solar portátil da Blueti são quatro já programadas viu tem essa de Janeiro e tem mais três se torne membro participe do sorteio dos sorteios e próximo sorteio aí finalzinho de Janeiro vamos lá